Funcionários do CRAED, o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, participam de um curso de técnicas de ensino de suporte básico de vida e de primeiros socorros. O treinamento é uma parceria entre o órgão e duas universidades de Governador Valadares. Manobras de desengasgo, convulsão e de ressuscitação em casos de parada cardíaca foram algumas das técnicas apresentadas na palestra, Com exemplos e simulações, os alunos e professores dos cursos de Enfermagem da Univale e de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, ensinavam aos funcionários do CRAED, o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, como agir em algumas dessas situações desesperadoras. A nossa proposta é trazer um pouquinho do que a gente ensina para os nossos alunos, a teoria que a gente ensina para os nossos alunos, durante o curso que eles fazem, para a comunidade. A gente sabe que a extensão é um dos pilares da universidade. Então, essa parceria da universidade com a sociedade, com a comunidade, é extremamente importante, tanto para a comunidade, quanto para o treinamento dos nossos alunos. No CRAED, são atendidas pouco mais de mil crianças com deficiências variadas e quase 130 com altas habilidades e superdotação. A diretora conta que funcionários já foram surpreendidos com situação em que as técnicas de salvamento foram necessárias. Nós temos um público bem diverso, um público de crianças especiais, né? E já aconteceu com a gente aqui, até dos pais mesmo, passarem por situação de passar mal, de ter convulsão, né? E, graças a Deus, a gente tinha pessoas que sabiam como lidar com a situação, mas a intenção é que todos os nossos profissionais tenham capacidade de atender, fazer os primeiros socorros para ajudar as pessoas aqui dentro. Crianças, né? Nós temos muitas crianças que, às vezes, têm epilepsia. Graças a Deus, a gente não tem muitos casos que acontecem aqui dentro, né? Mas é necessário que o profissional esteja apto, no caso de uma eventual situação dessa, saber agir. Em 2018, foi aprovada a Lei 13.722, que torna obrigatório o treinamento de primeiros socorros, o atual suporte básico de vida nas escolas de ensino básico e também de recriação infantil. Essa lei foi chamada de Lei Lucas, em missão e homenagem ao menino Lucas Begali, de 10 anos, que morreu engasgado durante um passeio escolar. O conhecimento liberta, né? Quando a gente tem conhecimento, tudo é mais fácil. Então, através desses treinamentos, que agora, como lei, devido à morte do Lucas, ele chegar como obrigação nas escolas, para nós, professores, a gente vai ficar mais tranquilo se acaso surgir um acontecimento como o do Lucas. Absorvido o conhecimento, nada melhor do que colocar em prática. Então, aí você vai iniciar as que a gente chama, né? Nessa contagem, 5, 1, 2, 3, 4, 5, volta, confere, vê se esperiu, se houve a resposta efetiva, não houve, já inicia as 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar a minha força, vejam bem, ó. Vocês estão escutando o barulhinho? O suporte básico de vida são manobras que salvam vidas. Então, por exemplo, para essas crianças especiais, os professores, né, terem o conhecimento de como, por exemplo, desobstruir uma via aérea, atender uma convulsão, são manobras que vão salvar a vida dessa criança. Então, a gente está muito feliz em poder falar sobre o suporte básico de vida, ensinar esses professores, porque pode acontecer. Pode acontecer principalmente com essas crianças que estão aqui especiais e eles precisam aprender a fazer o primeiro atendimento e salvar a vida de uma delas.